Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 24 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, disse neste último domingo, dia 23, que não tem foto com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, apesar dos registros feitos no Palácio do Planalto. A declaração do presidente foi feita durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, após Jefferson atirar em policiais federais, que tentava cumprir mandado de prisão ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Após oito horas descumprindo a ordem judicial, Jefferson se entregou à polícia. Bolsonaro afirmou, abre aspas, O ministro das Comunicações, Fábio Faria, endossou o presidente, abre aspas, Nos perfis oficiais nas redes sociais de Jefferson e do PTB, partido que ele foi presidente, é possível encontrar fotos de encontros entre o ex-deputado e o presidente Bolsonaro. Essas imagens foram feitas no Palácio do Planalto. O governador Cláudio Castro, do PL, foi diagnosticado com o vírus H1N1, que provoca gripe e influenza, e também o princípio de pneumonia. Castro teve que cancelar os compromissos até quarta-feira, dia 26 de outubro. As principais questões do governo do estado serão acompanhadas e despachadas de casa. Castro foi reeleito no primeiro turno das eleições, com quase 60% dos votos. O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, está internado no Hospital Barra Dor, no Rio de Janeiro, desde a semana passada, para tratar uma infecção pulmonar. Segundo o colunista do jornal Globo, Anselmo Góes, o quadro de saúde do artista é considerado delicado. O diagnóstico levou Erasmo a adiar dois shows, que realizaria no início de novembro em Orlando e Miami, ambos nos Estados Unidos, como informou por meio de suas redes sociais. Um homem identificado como Ronald Santana do Nascimento foi morto como a retroescavadeira na tarde de sábado, dia 22, durante uma briga de trânsito no bairro Bom Pastor, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações, o homem que estava operando o equipamento utilizava o uniforme da prefeitura da cidade e fugiu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou inquérito para apurar o caso e realiza diligências para localizar e prender o autor do crime. De acordo com a Polícia Civil, a retroescavadeira estava fechando a rua onde acontecia um evento político. A vítima, que dirigia outro veículo e queria passar pelo local, reclamou e teve início a uma discussão com o motorista, que ligou o trator que arrastou o Ronald e seu carro. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Uma ótima noite a todos e até a próxima!